Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui pra gravar mais um vídeo aqui pro canal. E gente, primeiro, antes da gente começar a falar do assunto, já vou convidar vocês pra se inscrever aqui no canal, deixar o like aí de gostei e compartilhar esse vídeo muito, muito, muito. Gente, a dica hoje é muito boa, eu vou falar rápido pra não fazer um vídeo muito grande pra vocês e vou tá indo já direto pro passo a passo. Gente, a dica de hoje é, eu ganhei esse tênis, olha, e eu amei ele. É um estilo All Star, né, não é da marca da All Star, mas é da John Smith. E ele é muito lindinho, é estilo botinho, ó. E, infelizmente, esse aqui saiu, veio bem branquinho e tal. Olha, inclusive me deram, eu acho que foi por isso. E esse daqui veio amarelado, gente, olha, não sei se vocês conseguem ver a goma dele, está amarelada, está completamente feia na lateral dele, assim, ó. Tá muito feio e amarelado. E esse é bem branquinho, ó. E aí, então, como eu sei como tirar esse amarelado dele, eu vou tá mostrando pra vocês o passo a passo, como tirar todo esse amarelado, né, do emborrachado do tênis. E é isso, gente, continue assistindo esse vídeo se vocês querem saber como, até o final e vem comigo, bora lá no passo a passo. Então, gente, nós vamos precisar de uma escovinha de dente, da pasta de dente, pode ser qualquer pasta de dente, desde que ela seja branca e, claro, do tênis que você vai precisar. Serve pra toda, é, toda borracha de qualquer tênis, tá bom, gente? Olha, pra quem já sabe, me acompanha aqui no canal, eu sou a fanática, né, da pasta de dente. Eu tenho outros dois vídeos ensinando como lavar os seus tênis ao estar branco. E daí, olha, você vai pegar a pasta de dente, molhar ela, né, na escova, e vai começar a passar em todo o tênis, em toda a borracha. E não precisa ser muito, como vocês viram, eu coloquei bem pouquinho na escova, e você vai passando por todo, espalhando por todo a borracha do seu tênis. E vai esfregando, esfregando, e você pode até esperar um pouquinho, deixar uns minutinhos e depois voltar a esfregar novamente. Eu já fui esfregando diretamente, porque eu sou um pouco ansiosa e não tenho paciência de ficar esperando muito tempo. E aí, como vocês podem ver, eu esfreguei bastante. E ficou assim. Daí, eu peguei a buchinha também. Pode pegar uma bucha dessas, assim, umas buchinhas mais velhinhas, né, até mesmo de lavar banheiro, e pra dar um auxílio pra você esfregar um pouquinho melhor, porque talvez a escova, por ser mais suave, não vai ter como esfregar bastante. Então, eu peguei essa buchinha aqui, que tem um pouco, assim, de... aquela parte mais grossa, e aí eu fui passando em toda a parte lateral do tênis. Se vocês já repararam, já começa a ver mais branco, porque tava bem amarelado mesmo. Vocês vão ver nas fotos depois, que eu vou deixar aqui. Gente, se vocês chegaram aqui e caíram de paraquedas, já se inscrevam aqui no canal, já ativa o sininho também, né, e compartilha esse vídeo aí com os amigos e tá querendo limpar o seu tênis, né. Sabe aquelas borrachas que você não consegue limpar do sapato, do tênis? Pois a pasta de dente é ideal pra isso. Eu sempre fiz. É um dos meus vídeos mais visualizados que eu tenho aqui dos meus primeiros vídeos. E esse vídeo dá super certo. Olha como a borracha já ficou. Totalmente já diferente. O tênis é 100% novo, já tá com a etiqueta ainda, porque nunca foi usado. Mas a loja que... A loja que meu marido comprou o meu presente de aniversário, acabou dando pra ele esses daí, porque tava... tava com esse amarelado aí, então ele já não vende. Então, por não jogar fora, perguntou se ele queria e ele trouxe pra mim. E tá com a etiqueta. Vocês podem ver que ainda tá com a etiqueta e tudo. Tá novinho, novinho, novinho. Claro que como eu sei como fazer, eu não ia jogar ele fora, né. Eu amei esse tênis botinha. E esse foi o nosso resultado de hoje. Se vocês comparam os dois, o da direita, né, que é o branco, e o da esquerda, vocês vão ver, a diferença é muito pouca. Ficou quase igual, igual, igual. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já compartilha esse vídeo. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho